Bem-vindos a mais uma videoaula no Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar seu relatório de equivalência, sua lista de equivalência, demonstrando as informações do ponto levantado com o ponto que foi renomeado e foi criado uma simbologia para ele, de acordo com a terceira edição. Então, para gerar a lista de equivalência, demonstrando a informação levantada com a informação renomeada dos vértices do perímetro, nós vamos na ferramenta do memorial descritivo. Então, é importante que o seu memorial já esteja configurado, a numeração dos vértices e também já tenha os pontos de levantamento. Então, para isso, nós vamos ir aqui em GeoIncre, terceira edição, Memorial. Memorial, vamos configurar as georreferências, ok, e vou clicar na polilinha. Nesse exemplo, o memorial já está pronto, mas se vocês desejarem, vocês podem, conforme a criação do memorial, vocês já podem criar a lista de equivalência. Então, aqui eu vou editar esse memorial, que já está configurado. Então, eu já tenho a numeração dos pontos de levantamento, conforme eu importei o relatório do GNSS. Já tenho a numeração dos vértices, de acordo com o que foi renomeado, aqui na ferramenta do memorial descritivo. E agora, eu vou vir aqui na última coluna, Equivalência. Aqui em Equivalência, eu vou clicar em Gerar Lista, e ele vai pegar os dados levantados, que são os pontos de levantamento, os símbolos que foram renomeados e a coordenada. Então, você vai saber que o ponto 1, que foi levantado em campo, agora, na certificação, ele é o DPL-M0855, que é um vértice tipo M. E aqui, a coordenada dele em UTM. Então, você consegue gerar um relatório para, vamos supor, que precisar fazer uma verificação, uma análise em algum ponto de levantamento, você vai ter a equivalência entre o levantamento e os dados certificados no CGEF. E agora, nós vamos gerar o relatório com as informações da equivalência. Então, vamos clicar aqui em Relatório. E ele vai pedir para vocês a configuração de página, OK. Então, aqui ele já está mostrando os pontos levantados, a camada que está, o Layer, a simbologia, a camada, e aqui a coordenada. Agora, é só vir aqui em Salvar. E salvar na pasta do cliente as informações do relatório de equivalência. Esse relatório é salvo no Word, então, se vocês precisarem, pode abrir, fazer edição, e deixar ele salvo junto com os seus documentos, OK? Então, eu vou fechar o relatório, e aqui eu vou encerrar a ferramenta do Memorado Descritivo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, e até a próxima videoaula!